ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Familiares de mortos em acidente de trânsito na capital cobram indenizações quatro anos depois da tragédia. Filho de sargento das Forças Armadas é assassinado enquanto trabalhava em borracharia na Zona Leste de Manaus. Trânsito é alterado na Torquato Tapajós para obras do Anel Viário, que vai ligar a estrada do Tarumã ao centro de treinamento do Detran. O governo faz contra a proposta de reajuste e professores decidem hoje à noite se continuam em greve. E no futebol, o Manaus perde para o Paissandu no primeiro jogo pelas semifinais da Copa Verde. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. Hoje faz quatro anos que Manaus teve uma das piores tragédias no trânsito. Um acidente entre um caminhão caçamba e um micro-ônibus. 16 pessoas morreram e as famílias aguardam até hoje as indenizações. Veio ela, amiga dela e uma criança. Eu não sei falar. Não temos informação ainda. Sete horas da noite de sexta-feira, 28 de março de 2014, data em que muitas famílias conheceram a dor de perder alguém tão próximo. O acidente foi neste trecho da Avenida de Jauma Batista, que fica bem perto do viaduto. Segundo testemunhas, o caminhão, que vinha no sentido bairro centro, estava em alta velocidade desde a Avenida Torquato Tapajós. Foi quando o motorista perdeu o controle, ultrapassou o meio-fio e colidiu de frente com o micro-ônibus, que vinha no sentido contrário da pista. 16 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas. Entre as vítimas, estavam uma criança de 1 ano e 6 meses, uma mulher grávida e Robert de Moraes, de 26 anos, que dirigia o micro-ônibus. Desde quando ele faleceu, nós aprendemos a ter o sentimento de saudade, que a gente não tinha, né? Uma vida com todo projeto, toda vontade de viver. Quatro anos depois da tragédia, seu Raimundo ainda briga na justiça para conseguir a indenização por conta da morte do filho. Um laudo apontou que o motorista da caçamba, que também morreu no acidente, consumiu álcool e cocaína. O pai da vítima tentou acordos com as empresas responsáveis pelo caminhão, mas não teve resposta. Nem eles, ninguém dá uma resposta pra nós. E isso aí vai matando a gente por dentro. Vai tirando um pedaço da gente que se foi. A gente não vai ter mais o nosso filho de volta, mas nós queremos receber simplesmente o que é de direito dele. O proprietário do micro-ônibus também espera uma solução das empresas. Por causa da perda total do veículo, ele se afundou em dívidas e ficou mais de dois anos sem trabalhar. Foi uma dificuldade comprar o ônibus daquele. Dei 50 mil de entrada no carro daquele, 50 mil é dinheiro. Hoje em dia eu não consigo nem chegar perto do que eu tinha antes. Segundo Cristiano, as empresas responsáveis até o procuraram para negociar um acordo. Mas as propostas oferecidas não foram boas. Hoje, ele passou de proprietário para motorista e quer justiça. Me ofereceram uma coisa indecente. O carro valia 280 mil, acho que me dá 100 mil. 100 mil não quitava nem minha dívida que eu tenho lá ainda. Aí eu continuava na mesmice. Aí foi procurar justiça mesmo. Com a foto do filho, que hoje teria 30 anos nas mãos, esse pai inconformado deixa uma mensagem. Não beba, vai dirigir, não beba. Se vai trabalhar, descansa e vai trabalhar. Não beba, porque a bebida não combina com direção. Que triste, né? Não combina mesmo. Nós vamos ao vivo agora à Avenida Mário Ipiranga, onde o acidente aconteceu. Um culto ecumênico vai ser realizado daqui a pouco. O repórter Márcio Azevedo é quem está por lá. Boa noite, Márcio. Mariana, boa noite. O culto ecumênico em celebração às vítimas desse acidente vai começar às 8h30 da noite, aqui debaixo do viaduto que liga a Avenida de Alba Batista à zona norte de Manaus. No local onde foi montado, na verdade, o memorial, logo após esse acidente que aconteceu há 4 anos atrás. Aqui já está a equipe de cerimonial da prefeitura, já existe uma placa ali com a foto, as imagens de todas as vítimas desse grave acidente. Na verdade, esse foi até hoje o maior acidente no trânsito da nossa capital. Para relembrar o caso, naquele dia, no dia 28 de março, há 4 anos atrás, a Avenida de Alba Batista não estava tão movimentada como está agora, porque o acidente ocorreu exatamente às 7h30 da noite, quando o fluxo de veículos era um pouco menor. O ônibus que foi atingido via exatamente nesse sentido que você está vendo. O ônibus da linha 825, um ônibus executivo que fazia linha para o bairro da Paz. O veículo que causou o acidente, a caçamba, trafegava nesse sentido que você está vendo, porém em altíssima velocidade. Na época, a perícia atestou que ela passava aqui na avenida a mais de 100 km por hora, e mais ou menos nesse ponto onde passa aquele carro ali, ela perdeu o controle, passou por esse guardrail, esse meio fio aqui de metal, e atingiu o ônibus, colidiu o ônibus, exatamente ali, inclusive, o ônibus que está vindo é exatamente um ônibus da mesma linha do acidente daquele dia, há 4 anos atrás, onde 15 pessoas morreram. Só para reforçar, o culto acontece às 8h30 da noite, aqui próximo ao local do acidente. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Márcio Azevedo. Ao vivo da avenida Maripiranga, e olha um anel viário que vai ligar a estrada do Tarumã, à avenida José Henriquez, onde fica o centro de treinamento do Detran, na Zona Norte, começou a ser construído hoje. A obra, que deve durar nove meses, inclui também a duplicação da estrada do Tarumã, que vai até o Cipan. O trânsito já mudou na Torquato Tapajós. O trânsito no local já foi alterado. Quem vem da avenida Arquiteto José Henriquez para a Torquato Tapajós pode virar à direita e seguir sentido a barreira, ou passar pelo cruzamento e entrar à esquerda e ir para o centro da cidade. A mudança principal é para acessar a estrada do Tarumã. O condutor vai precisar fazer o retorno próximo à barreira, para aí sim voltar a Torquato e entrar na estrada do Tarumã. Quem vem do Tarumã para a Torquato pode virar à direita para seguir rumo ao centro da cidade, ou passar pelo cruzamento e entrar à esquerda e seguir sentido barreira. Agora, para passar direto do Tarumã para a José Henriquez, o motorista vai entrar à direita, fazer o retorno na Torquato, retornar e entrar à direita na avenida José Henriquez. O restante do trânsito segue normal. Quem tem acesso ao Monte das Oliveiras e Cidade de Deus, nós vamos ter um trecho na avenida de contra-fluxo. Então, os condutores têm que ficar atentos, nós vamos ter um pouco de retenção em virtude dessa intervenção, haja vista que no outro sentido a pista vai estar totalmente interditada. Hoje, teve panfletagem para os motoristas entenderem as mudanças. Aqui vai ser construído o anel viário sul, que inclui também uma passagem de nível para ligar a estrada do Tarumã à avenida Arquiteto José Henriquez, onde fica o centro de treinamento do DETRAN. Quando tiver a obra toda pronta, essa sinalização daqui não vai mais existir. Então, a fluidez do carro vai ser muito grande. É uma obra muito complexa porque nós temos algumas interferências, como vocês estão vendo, a parte de iluminação e as cigares também passam por aqui. A construção do anel viário compreende também a duplicação da estrada do Tarumã, que vai até o Sivan. A obra está orçada em 81 milhões de reais, mas a Secretaria de Estado de Infraestrutura já avisou que não vai ter tempo suficiente para concluí-la ainda neste mandato. Por isso, a finalização do anel viário sul vai ficar para o próximo governo, já que os trabalhos por aqui devem durar cerca de nove meses. A seguir no futebol, o Manaus perde para o Paysandu no primeiro jogo pelas semifinais da Copa Verde. É o que você vê depois do intervalo.